Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu vim falar sobre o Finawell, tá? Pra esclarecer primeiramente pessoal, pra não perder muito tempo de vocês, às vezes vocês estão achando aí que eu sou um usuário do produto, não, eu não sou usuário do produto, eu sou vendedor do produto, tá? Mas isso não quer dizer que o produto não funcione ou algo do tipo. Eu prefiro trabalhar na sinceridade, tá? Vocês já devem ter visto algum anúncio do Finawell aí e tá com dúvidas, quer saber mais e muita gente aqui no YouTube vai falar que já usou o produto ou que é especialista da área de saúde, mas é tudo mentira, é tudo vendedor do produto, mas ele realmente funciona pessoal, só que isso acaba manchando um pouco o nosso tipo de trabalho. Hoje em dia, você, ao invés de ir numa farmácia, você compra no seu celular, é a mesma coisa, só que acaba que fere um pouco o jeito que a gente trabalha, né? Mas pessoal, ele realmente funciona, tá? Ele tem 90 dias de garantia, isso quer dizer que o produtor confia muito no produto, e é um produto que tá sendo bastante vendido pessoal, se fosse um produto que não fizesse bem pra sua saúde, é importante também falar que ele é 100% natural, se fosse um produto que fosse fazer mal pra você, eu tenho certeza que ele já não estaria à venda, comercialização, e a questão da entrega também é bem rápida, questão de 12 dias em média, dependendo da logística aí, de onde você mora, no máximo 20 dias, dependendo se for numa região no Nordeste, costuma demorar um pouco mais, porque a fabricação dele é em São Paulo, ou também no Sul, também deve demorar um pouco, mas ele funciona mesmo, tá pessoal? Só que ele é um tratamento, não adianta você tomar um potinho e achar que você vai emagrecer, e também aquela história de emagrecer 4 quilos em um mês, igual o povo fala aí na internet, mentindo, não é verdade, ele vai te auxiliar no seu emagrecimento, tá? Você também tem que fazer só a parte, quer fazer alguma atividade física, melhorar sua alimentação, ele não é uma pílula mágica que vai te emagrecer da noite pro dia, ele vai te auxiliar, tá? Ele vai ajudar nesse processo. É importante também falar que ele tem o selo da Anvisa, produto que já passou por testes e foi aprovada a comercialização dele, então se você tiver algum receio sobre isso, você pode ficar tranquilo, tá? Eu vou deixar o site oficial aqui pra você, esse site, eu ganho uma comissão em cima da venda, mas eu prefiro vender pra você sendo honesto, vendendo e tentando solucionar seu problema também, porque a gente vende, mas a gente, eu pelo menos procuro saber se o produto é bom ou se não é, então se você tiver interesse aí em começar um tratamento pra emagrecer, eu indico muito esse produto aí e não compra em qualquer lugar não, tá pessoal? Porque hoje em dia tem muita pirataria, você pode correr risco aí de colocar a sua saúde em perigo e perder dinheiro também, então se você quiser começar um tratamento aí de um produto selo da Anvisa com 90 dias de garantia, eu te indico esse aqui, eu vou deixar um kit aqui de tratamento recomendado, que ele tem um descontinho aí pra você, tá? E vou deixar a amostra grátis aqui também, que é uma coisa que ninguém faz, porque não dá dinheiro, eu não ganho dinheiro com a amostra grátis, então vou deixar aqui pra você, porque se você tiver algum receio de começar o tratamento, se você quiser pegar a amostra grátis aí, mas eu te indico também, se você quiser mesmo emagrecer, já começar o tratamento agora, porque depois você não vai encontrar o meu vídeo tão fácil, você pode correr risco de ser enganado, porque isso acontece muito na internet e eu tô abrindo o jogo pra vocês sendo totalmente sincero, tá? Então é isso aí pessoal, espero que você goste do vídeo aí, espero que eu tenha te ajudado, se tiver alguma dúvida você pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar, vou tentar responder todo mundo aí, tá? E eu espero que eu tenha te ajudado de verdade, se você puder deixar o like aí pra me ajudar também, e é isso aí pessoal, tamo junto, e tomara que você consiga alcançar seus objetivos aí, tá? Tamo junto, fica com Deus!